Então, a nossa outra coisa para a gente também tem uma sequência e já sabemos que a gente começou a fazer a venda de comida e bebida de praia, já está no número 1 de 50, nós está tomando uma pausa e uma hora agora nós começamos a fazer 51 de 100. Mas se uma hora agora nós começamos a número 51, não tem, eu tenho a hora até de 100 ganha de já, a teoria eu tenho mais de 15. Mas isso é uma coisa mais pequena, se eu trago número 1, número 2, eu tenho a minha escolha, eu tenho toda a escolha agora, então eu não estou. Mas normalmente a gente tem uma hora, a gente tem uma hora. A gente tem uma coisa, a gente tem uma coisa que é muito estressa para a gente manter a ruta limpa. Então, a gente tem um trailer e uma tent, porque a gente tem uma hora de cair, então a gente tem uma oportunidade. E aí tem uma coisa que tem uma luz que bruita de ruta. Então, tem uma luz que bruita de ruta, tem uma luz que tem, até desfazes. A gente tem uma cruzada não precisa tentar traz mais uma luz que é isso. Então, gente tem uma luz que escapou o tê. Então, a gente tem uma luz que você tem uma luz que eles trabalham para o que você tem uma luz que tem uma luz que vai só. Mas, você tem uma luz que vai 그러면 a mente? Temos que a gente tem que estar atento e não gostar de fazer. Não é importante, não é importante que a paletar. Não é um trailer, ou um estelar, não é que não é. Mas a construção do cartão é muito legal. A paletar é que tem que ficar atrás com o colmo. Então estamos falando de atento e ultimamente, a paletar para outro lado e no trinta. Como é que a paletar? Eu acho que a gente não pode fazer uma espécie, uma espécie de carnavalesco, mas não tem nada para a tenta. A tenta é sempre que não, para trás de 2 metros de frente, a trato, não tem o público. E nós não temos notificações que tem problemas. A gente não tem problemas de geluidsovelas, porque a gente não tem asociação com o volume, tanto no trailer como no bode no tento, e nós temos consideração com o outro. E então... Bom, o geluidsoverlaste, regla, não, 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 não tem o deal com o terreno que nós temos temporariamente. Mas a polícia tem que pedir mede-wares em casa. E é assim... É uma festa de todos nós, é lógico que nós temos considerado com o outro também. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.